E agora é aquele momento gostoso, que inclusive quando a gente tá degustando aí de um brunch, o café da manhã todo especial, a gente bate muito papo também. A proposta de hoje é um toast de abacate e ovo no pão chato, que é aquele pão que não vai fermento e que a gente pode fazer tudo isso em casa, com muito sabor, cheio de nutrientes e sustenta, hein gente? É um belo brunch. É a proposta do Stefano Brussoni, nosso chefe. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Tudo bom? Ótimo, tá aqui. Adorei essa proposta. Eu acho tão elegante sair do jejum, enfim, o brunch e até um café da manhã com esse cardápio. É bem gostoso, bem nutritivo e vale a pena fazer em casa, né? Não, sustenta muito, é saudável pra caramba. Vamos, vou passar... Vou passar a te aproveitar o momento. Eu vou passar então primeiro os ingredientes só do pão, tá? Pra gente começar. Vamos lá, pro pão então, que é o pão chato, que não vai fermento. A gente vai usar meia xícara de chá de farinha de trigo integral. Meia xícara de chá de farinha de grão de bico. Meia xícara de chá de farinha de arroz. Meia xícara de chá de água. Uma colher de chá de sal. Quatro colheres de chá de gergelim. Vamos a ele. Vamos lá? Vamos. A opção das farinhas fica a critério também do... Quem quiser fazer, pode usar um integral, dá pra usar uma farinha de aveia. É sempre legal misturar pelo menos duas. Quem gostar também da farinha de fubá. Ah, tá bom. Fica bem gostoso também. Você usou então trigo, grão de bico e arroz. Na mesma proporção, as três. Aqui eu tô usando gergelim, porque eu adoro quando ele dá aquela torradinha no fogão. Mas esse outro, um outro que eu fiz, eu usei alecrim. É um saborzinho a mais. E finaliza com salzinho assim? Com salzinho. Um pouquinho de sal. A água, não joga a água toda de uma vez. Porque às vezes precisa, depende da farinha, do tempo, o clima, ela puxa um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, quando fizer uma massinha assim, é bom ir colocando água aos poucos pra sentir o ponto. Porque se passa, daí tem que começar a colocar mais farinha, mais farinha. E acaba perdendo aquele ponto da receita inicial. A gente só vai mexendo. E não vai ovo aí. Não vai. Não vai ovo, não vai fermento. Ovo é só a proposta do toast. Não vai ovo nem fermento. Porque a gente já vai usar o ovo ainda na receita. Então, ó. Descolocou. Tá chegando no ponto. Vamos usar a mão. Mão na massa. Ela pega ponto rapidinho. E é aquele negócio... Agora você acordou, tá sem um pãozinho em casa pra tomar um café da manhã, um café da tarde. Dá pra fazer rapidinho, né? Aí eu vou dizer que fim de semana é gostoso, né? Que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais de tempo. E agora é um pouquinho, fazer um negócio colorido. E o abacate, fora do Brasil, é comum já, né? No café da manhã. E é tão gostoso, ele salgadinho, gente. Nossa. É tão versátil o abacate, né? Bom, eu sou da turma do abacate salgado. Tem gente que gosta do abacate adoçado. Eu gosto dele salgado. Eu prefiro ele salgado também. É. Eu gosto dele salgado. Tem vezes em casa que eu chamo ele de manteiga vegana. É, isso. Parece mesmo, né? Eu põe um pouquinho de azeite, um limãozinho pra tirar... Ele tem textura de maionese, gente. É muito bom. Então, né? Por causa da gordurinha. Você tempera? Só alegria. Aqui, ó. Já tá dando ponto. Vamos só trabalhar ela um pouquinho, pra dar um pouquinho mais flexibilidade na massa. E pela quantidade que você passou, rende bastante, né? Então, dá vários. Daqui dá uns oito, pelo menos. É, ó. Esse... A gente usou o quê? Uma xícara e meia. De seis a oito pãezinhos. Então, é uma massa que não precisa descansar. Não tem fermento. Vamos lá! Que agora a gente vai pro toast. Ele já... O Stefano já deixou a nossa massa no ponto. Ai, que bonitinha. Eu deixei... Sovar, né? Sovando. É isso. É isso aí que eu queria lembrar. Sovar uns cinco minutinhos. O que eu fiz? Já fiz um rolinho, pra gente conseguir porcionar bem. Pra ninguém ficar com maior ou menor, né? Vamos dividir em oito aqui, ó. Dividiu no meio. Ah, boa ideia. Dividiu no meio. Nossa, boa ideia. Né? Então, aí você vai ter os oito pedaços. Legal. Vamos lá. Pegar dois aqui. E é na frigideira. Frigideira. Ó. Quem quiser colocar o fiozinho de azeite, pode também. A gente vai fazer só com... Só sequinho. Porque eu acho que ele fica tão gostoso quanto. Vamos usar um pouquinho de farinha integral aqui, só pra não colar. Tá. Mas pode ser qualquer uma das farinhas. Pra abrir a massa. Abrir a massa. É bom deixar mais fininho, tá? Tenta deixar o mais fininho que conseguir. Eu acho que ela rende quase, né? É. Ela fica... Fica quase do tamanho da frigideira. Eu vou passar, então, os ingredientes do creme de abacate enquanto você vai abrir. Tá bom. Vamos lá. Pro creme de abacate. Ai, que delícia. Um abacate maduro. Azeite. Suco de meio limão. Sal e pimenta a gosto. É exatamente assim que eu amo. Do jeitinho. Salgadinho, que delícia. Fica bom, não fica? Aqui. Fez um buraquinho, mas... Não tem problema. Vai pra frigideira. Isso. Vamos lá. Fazer mais um. Rapidinho. Tem isso que você vai comer também, né? Aí. Gente. É bom, né? Vem pra cá, vem comer também. É a cara do final de semana. Tô com fome, né? Já serve como almoço. Isso aí. Café da manhã. Pronto. Tá aqui. Vou deixar aqui enquanto aquilo lá prepara. Enquanto isso, vamos fazendo o creminho de abacate. O creminho. Eu fico de olho aqui pra você, tá? Vou até subir e comentar um pouquinho. O nosso... O fogo. A nossa temperatura, mas pode deixar... É coisa de três minutos por lado, tá? Tá bom. Fico de olho aqui, ó. Deixa comigo. Maravilha. Vamos lá. Abacate. Quem quiser usar aquele avocado com aquele menorzinho também, fica muito gostoso. Ai, dica pra abrir. Diquinha pra abrir. Rodou. Girou. E ó. Ai, que fruta maravilhosa. Pode tirar, sai facinho o caroço. Vamos assomar a metadinha. Tirar o abacate. Se conseguir aquele bem maduro, ele fica mais gostoso ainda. Quanto mais maduro... Isso. Pra comer esse toastzinho, ele fica mais gostoso ainda. Esse aqui tá um pouquinho durinho, mas... Bom do mesmo jeito. E ele é tão versátil que se fizer tipo um vinagrete... Nossa. Vai ouvindo. Né? Com a cebola, o tomate, até o cuedo. E você misturar esses outros ingredientes de receita que você vai fazer aqui, nu. Que delícia também, hein? Fica muito. Mas daí já não combina, eu acho que pro café da manhã e pro brunch. Aí já fica bom pra outro horário. Olha! Pro final da tarde. A gente vai... Isso! Nossa, tarde! Tomando margueritas. Nossa, ideia boa! Aí já tá com o pezinho lá no México, né? A gente já deu uma passeada. Ai, ai. Mas sabe que a primeira vez que eu comi abacate assim foi no Peru? Ah, é? Eu acordei pra tomar o café da manhã, tava meio perdido lá. Daí eu fui num barzinho assim e tava servindo pão com abacate. Eu falei, nossa mãe, só tem isso pro café da manhã, né? E falou, vai, né? Vai, vai. Nossa, que delícia que foi. Tava assim, bem temperado. Bem temperadinho. Muito bom. Vamos aqui, opa. Aí, ó. Só vou ver que tá na mão mesmo. É, eu ia te falar, mas não deu três minutos não, mas eu acho que então já tá no bom. Vou contar um minuto e pouquinho, tá? Boa. Tamo aqui. E aí a gente vai dando uma amassadinha. Amassou só um pouquinho, porque pode deixar ele mais pedaçudinho também, se quiser. Tá. Como esse tá mais durinho, vamos deixar uns pedacinhos maiores. Aí. Boa. Pra temperar também, super simples, tá vendo? Um pouquinho de limão, que ajuda ele a manter a cor. Aí fora que fica acidozinho. É, um fiozinho de azeite. Um salzinho. E... Tá temperado o abacate. Enquanto você vai dando ponto aqui, colocando a sua, seu toast, né? Que a gente vai fazer dois. Eu vou passar os ingredientes do ovo, tá? Então, pro nosso ovinho poché, que é assim que ele fica bem lindo, né? O clássico da receita. A gente vai usar um ovo e uma colher de sopa de vinagre. Então, se preparem, que agora vocês vão aprender como é que é... Deixa eu te ajudar tirando os potinhos aqui. Como a gente vai fazer o ovo poché, que é aqueles que a gente vê. Esse não vai usar mais, né? Esse também não. E... Olha ali. Esse aqui também não. Pronto. E esse aqui também não. Olha aqui. Eu acho que tá tudo certo a quantidade ali. Pronto. Foi. Só... O ponto... A água não pode tá fervendo. Tem que ser um pouquinho... Tem que ser esse pontinho antes. Você põe o dedinho? Ah, não. Só... Se puder filmar aqui... Aqui. Toninho tá bem. Vem, Toninho. Eu vou mostrar. Filmar que ele tá com essas bolinhas. Ah, no fundo. Olha lá. Tá vendo? A gente... Não tá fervendo. Tá só... O vinagre... Ah, o vinagre foi embora? Não. Era o vinagre isso? Era. Ai, desculpe, Céu. Achei que tava vazio. Pode. A gente tá usando só um pouquinho de vinagre. Desculpa. Uma coisa... Uma colher só de vinagre. Que pode ser qualquer um. Esse é o segredo, né? É. Tem que fazer isso. Uma colher de vinagre. Tamo lá com... Na água. Aí vamos prestar atenção. Porque agora a gente vai tirar minhas coisas daqui. Eu quero ver isso aqui. A gente tem que girar... Girar. A água. Olha lá a manhã do coxê. E com um potinho... Com o quebrado individual. Ele vai formando, tá vendo? Tem que tá um pouquinho mais quente, será? Não. Mas ele vai chegar. Estamos ao vivo, é assim. Né? Ele vai formando. Faz o que? Com a rodinha. Com a rodinha. Precisa continuar mexendo ou não? Não. Vamos deixar ele aí. Gente, mas olha que interessante. Vai girando ali, ó. E ele vai formando aquela... Tendo aquele formato bonito. Eu acho que isso aqui tá muito quente, não tá, não? Hã? Não tá muito quente a panela. Qual? Essa aqui? Não, essa aqui. Tá do ovinho mesmo. Do ovinho? É. Não, não chega. Agora ele vai começar a subir, ó. É. É que eu acho que ele deu uma grudadinha. A gente... Tô de olho nele? Só. Isso. Soltou. E às vezes é a temperatura, né? É. Por isso que ele não pode... Esse é o ovo perfeito, né? Que faz? É. Ele não pode tá fervendo a água. Ele tem que tá com aquelas bolinhas embaixo. Se estiver fervendo, ele vai desmanchar. Tá. Enquanto isso, eu vou colocando. Vou abacatinho aqui. Isso. Vamos montando que já já vai fazer outro. Perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Eliana. Um beijo pra você. Esse pão pode congelar ou dura quanto tempo na geladeira? Na verdade, a massa você pode fazer de um dia pro outro. Deixar a massa pronta. Papel no filme plástico. Guarda na geladeira. Que ele mantém até o dia seguinte. Tá bom. Tá? Dá pra fazer com antecipção essa massa, né? Daí, grelhadinho, ele não fica muito bom assim. Deixar muito tempo. Tá. Se bem que eu fiz umas bolachinhas, eu assei eles no forno. Ah, bom, hein? Daí ele fica bem crocantinho. É, porque se abrir a massa inteira do tamanho da travessa e cortar tipo biscoitinho, fica um biscoitinho, né? Ficou. Olha aquela opção que eu dei ali. Aqui, ó. Olha que legal, meninos. Ai, que delícia pegar aquele que tá ali, que aquele tá com tomatinho, foi o que eu falei. É, vou espentar. Fica bem durinho. Quebra o beijo. Não, é que tem que morder ali atrás. Olha lá. Bom, hein? Tá parecendo um crackerzinho. Então, dá pra comer como biscoitinho na... Falar pra Glaucia fazer, porque daí quem sabe perde a vontade de comer doce, hein, Glaucia? Bom isso aqui. Eu não perco a vontade de comer doce. Você também come muito doce? Nossa, eu adoro doce. Jura? É, qual o doce favorito? Ah, o chocolate, né? É o clássico, né? Precisado por muito tempo na minha vida foi o chocolate. Mas a cocada, pelo amor de Deus. Aliás, lembrei da cocada da Fuse. Sabe, Fuse, nossa coordenadora, um beijo pra fogo que tá quase 100% com o pezinho. Tá quase voltando. A Fuse faz uma cocada. Sério? Não! Hein, Glaucia, a cocada da Fuse? Esses dias eu tava com... Jura? Não, você pode deixar que quando ela voltar, fala pra fazer muita cocada pra comemorar a volta dela. Você vai experimentar. A cocada que ela faz é um negócio de doido. Esses dias, ó, ferveu muito. Agora ferveu muito, tem que baixar. Tirei um aqui. Vamos lá, Stefano, está tudo pronto. Ah, você finalizou com o tomate. Ah, tem que ter um tomate pra dar uma... Me conhece. Uma graça a mais, imagina. Agora vem cá, tem alguma... algum jeito, assim, que você acha que é legal comer, que a gente estoura a geminha? Eu gosto de estourar a gema. E dar uma misturadinha. É. Meu filho faz isso. Beijo, meu amor. Olha lá, a mamãe vai estourar a geminha, que nem se adora. Ó! Meu pai também viciado. Ovo, abacate temperadinho, nossa senhora, e o tomatinho. E quem quiser comer igual uma tortilha também... Pode, né? Sinta-se à vontade. Olha, eu não vou me arriscar a fazer isso no ar. Porque essa aqui pode dar ruim, né? Melhor não, né, Glaucio? Eu tentar pegar a tortilhazinha. Mas em casa vocês façam assim. Delícia, hein? Combinação perfeita. Ovinho com abacate. Nossa senhora. Gente, e o que sustenta? Cheio de nutrientes. Obrigada, viu? Não gira, obrigada. Sempre um prazer te receber. Sempre um papo muito legal. E hoje, então, com o toast. Mas quem quiser saber mais, o nosso querido Stefano Brussoni tem restaurante. E fica lá, hein? São Roque. Vai lá fazer um passeio, agora que tá tudo aberto, com os protocolos. Tô seguindo os seus protocolos. Com responsabilidade, mas que nós, sim, merecemos momentos de lazer. Então, muito feliz de te ver aí de volta, né? Porque não é fácil. E nesse momento no Brasil, eu sei bem. Vamos retomar aí. Porque eu acho que a gente tem que dar muita força pra esse mercado de vocês. Você sabe, né? Pra as pessoas terem responsabilidade e comprometimento, pra fazer com que eles não precisem parar de trabalhar. Não é verdade? É verdade. Vai lá no Instagram, arroba Stefano Restaurante. Arroba Stefano Restaurante. Tudo junto. Você já encontra todo o trabalho dele. E eu vou continuar comendo. Vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto